Nesta semana eu fui a Rio Verde e conversei com o Dorivan Cruvinel, ele é diretor da Comigo e sobre a programação de aniversário da cooperativa. O mês de julho está em festa para a cooperativa Comigo e esta semana de um modo especial que é o aniversário da Comigo. Então nós vamos conversar com o Dorivan e vamos falar um pouquinho, é uma história já que se mistura ao produtor rural, esse associado, esse cooperado que está sempre presente, não é isso Dorivan? É isso Fabiola, estamos comemorando 41 anos, foi durante esses anos uma luta muito grande para a gente chegar no ponto que chegou hoje, mas isso é graças a participação do cooperado. Ele sempre tem atendido o nosso chamamento, a gente tem investido também para dar suporte para ele, investido em tecnologia, em armazenagem e ele tem participado. Parabenizar todos os cooperados, seus familiares e os nossos colaboradores também, porque sem eles a gente não seria o que somos hoje. Apesar de a gente estar em crise, eu falo crise política, porque é econômico que a gente dá um jeito. O agronegócio ainda é uma coisa que está viável e com a participação nossa, forte, do agronegócio, dos cooperados, a cooperativa vai completar muitos anos ainda de vida. E nesta, agora dentro destas comemorações tem também o passeio ciclístico, que já a cooperativa sempre cria, faz alguma coisa e tem vindo aí com o passeio ciclístico, que dia vai ser e de onde sai? Todo ano nós estamos fazendo, além de bicicleta, a caminhada, aquele que quiser ir de bicicleta e a caminhada. Será agora no dia 23 de julho. As pessoas que quiserem participar fazem a inscrição pelo site e a contribuição é 2 kg de alimentos, para a gente estar oferecendo essa coleta para entidades aqui da cidade. Pode vir também o cooperado de Jatai, que quiser, de Montevidil, de Caiapônia, de Santa Helena, nós vamos fazer aqui em Rio Verde, mas está aberto para todos os cooperados e para a comunidade em geral. Vai sair de onde? Aqui da comigo. Então, pronto o trajeto, para quem não tem aquele ritmo da bicicleta, pode ir a pé, que é uma caminhada tranquila. Você também participa da caminhada? Sim, todo ano estão participando, o presidente está participando, então é os funcionários nossos aqui e os cooperados e seus familiares. Então, com certeza, você também pode participar. Lembrando, as inscrições vão até o dia 15, o passeio é no dia 23, pode ser uma caminhada ou pode ser um passeio de bicicleta, aos cooperados, familiares e toda a sociedade de Rio Verde e toda a região. Quero aproveitar e deixar um abraço para o Durivan, também para o Euler, ali na comunicação, todo o pessoal que está sempre acompanhando o Sucesso no Campo.